Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a Google Camera, a famosa Gcam. Provavelmente você ouviu falar em muitos canais de tecnologia sobre a Gcam, né? Todo mundo está procurando uma versão que funcione em seu smartphone, fazendo download e testando os recursos da poderosa Gcam. E o segredo do aplicativo da Google está no alcance dinâmico, que consegue balancear áreas clares e escuras para oferecer o melhor resultado no final. Muitas das vezes tirando várias fotos e combinando todas em uma só, como por exemplo no recurso HDR+. E o interessante é que desde o Android e o Lollipop, que é o aplicativo da câmera da Google, o Gcam estava disponível na Play Store para todo mundo instalar. Mas a Google resolveu restringir o aplicativo aos Google Pixels, os smartphones da marca. Claro que isso foi uma estratégia de marketing da empresa, né? Afinal de contas você quiser o software de qualidade imensa, olha que pra nós é realmente fantástico. Daí você pode comprar um Google Pixel. Mas graças a muitos desenvolvedores ao redor do mundo, eles conseguiram portar o código-fonte, a API do Google, para outros smartphones. Ou seja, nós temos versões da Gcam que funcionam em vários aparelhos. E basicamente, se você me perguntar por que eu instalaria a Google Camera ao invés de usar a câmera nativa, padrão do meu smartphone. Muitos aparelhos têm apenas uma câmera traseira e olha, o Google conseguiu criar um aplicativo excelente através da inteligência artificial para criar o famoso modo retrato, desfocando todo o fundo da imagem e focando em um objeto principal. Mas o alcance dinâmico que é encontrado na Gcam, olha, ele é realmente excelente. Eu tenho alguns exemplos de fotos pra você. Mas Jefferson, você disse em outro vídeo que você está usando o Galaxy S10 comprado no Brasil, que vem com o Exynos. Olha, exato, né? Não tem Snapdragon. Mas quem disse que isso é um impedimento pra que use a Gcam? Olha, já tem versão da Gcam pra o Exynos, hein? Do lado direito, você está acompanhando as fotos que foram tiradas com a câmera da Google. Do lado esquerdo, nós temos a câmera nativa do smartphone. Você pode perceber que o alcance dinâmico da câmera na Google deixa a imagem muito mais próxima do que eu estou vendo, do que a câmera nativa do meu smartphone tenta emular. Inclusive, olha, com a saturação muito grande, em minha opinião, olha, essas florzinhas não eram dessa cor. Eu até procurei elas quando terminei de tirar a foto, porque eu não vi flores laranjas e sim amarelas. Então, há um claro, sabe, excesso de saturação no software da Samsung. Eu resolvi tirar alguns selfies também e eu confesso que eu não vi muita diferença. Isso acontece por um motivo. Infelizmente, pra você ter todos os recursos em um só aplicativo, você vai ter que comprar um Google Pixel. Mas se você quiser testar um software da Google, a Gcam, você pode baixar. Existem softwares diferentes com modificações diferentes, alguns com Night Sight, sabe, mais apurado, outros com a câmera frontal funcionando melhor, enquanto outros tem na câmera traseira o seu foco. São modificações feitas por desenvolvedores diferentes. Se você quiser acessar a página onde você encontra o aplicativo pra baixar o Google Camera, vou deixar aqui no primeiro comentário fixo a página essa daqui. E olha, você pode tentar instalar em seu dispositivo. Claro que, olha, eu indico você pesquisar uma versão que funcione especificamente para o seu aparelho. Mas é válido lembrar que nem todos os recursos disponíveis na câmera da Google estarão presentes em seus smartphones. Tem alguns motivos. E um deles é o nível que a API alcança em seu smartphone. Como é que você descobre isso? Tem um aplicativo muito legal que se chama Camera 2 Probe. Olha, instala e faz um teste. Eu instalei em meu smartphone e logo na página principal você encontra o nível que ele está. O primeiro nível, que é o Legacy, é o mais simples de todos. E provavelmente se o seu estiver no Legacy, olha, você não vai encontrar muita coisa. Na verdade, praticamente nada funcional nesse aplicativo pra você. A partir do nível Limited, olha, já funcionam algumas coisas. O meu está pelo menos no Full, não é? Olha, eu esperava que estivesse no nível 3, visto que alguns aparelhos intermediários já vêm com o Level 3, que é um nível melhor. Ou você tem um aparelho pelo menos com a linha 600 ou 800 no Snapdragon, processador série 600 ou 800, seja pelo menos no Limited, no Full ou no Level 3, você pode procurar uma versão da Google Camera e instalar. Você já vai testar alguns recursos. E olha, eu tenho certeza que você vai encontrar uma qualidade muito melhor na câmera Google do que na câmera do seu smartphone, mesmo com recursos limitados. Jefferson, eu fiquei interessado nesse Google Pixel. Olha, talvez você não saiba, mas recentemente foi lançado o Pixel 3a e 3axl. Assim que eu tiver links pra você, eu vou compartilhar na descrição desse vídeo. Daí você pode checar, clicar e comprar o seu Pixel. Olha, o preço saiu incrível, menos de 400 dólares, entre 1.200 a 1.400 reais, você pode comprar um Google Pixel 3a com a Google Camera nativa e funcionando completamente. Olha, uma das melhores câmeras presentes em smartphones da atualidade são as câmeras da Google, principalmente pro modo noturno. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. E se você curtiu, clica no gostei, dúvidas sobre a API, sobre o Google Camera, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Lembra, segundas, quartas e sextas, sempre às 19h30. E você pode também baixar o aplicativo do canal JFMS, que tá na Play Store. Olha, daí você não perde nenhuma notificação. Então a gente se vê depois. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.